Olá queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento delícia de todos os dias, tempo em que a gente pode conversar com vocês sobre assuntos super interessantes que nos orientam, nos trazem informações e nos ajudam no nosso dia a dia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho que é dos mais falados no nosso país nesse momento, nós vamos conversar sobre arcabouço fiscal e para falar sobre esse tema eu tenho a honra de receber aqui no Conversa Pública hoje ninguém menos do que o querido Gilberto Braga, economista que sempre esteve conosco aqui na Boas Novas. Gilberto, um prazer e uma honra enorme conversar com você aqui hoje. Olha, com carinho muito grande que eu estou aqui, essa é a minha casa, é uma casa abençoada, eu me sinto muito acalorado sempre que estou aqui, matando a saudade do público das Boas Novas. E como novidade a gente tem esse tal de arcabouço fiscal, viu Celeste? Mas isso é algo que eu vou deixar para você me perguntar, porque tem todo mundo muita curiosidade de saber essas palavras, até que arcabouço não é uma expressão que a gente use no dia a dia, acho que a própria definição do título já cria uma certa, eu diria assim, ojeriza, as pessoas já olham, escutam a expressão e dizem, isso não é para mim, isso é aquela coisa de economista, de dinheiro, o que isso afeta a minha vida, como é que isso mexe com o meu bolso, não quero ouvir falar disso não, não é isso? É verdade, é verdade, é por isso mesmo que a minha primeira pergunta para você é exatamente essa, por que arcabouço fiscal? O que é essa história de arcabouço? Para que serve isso? Vamos trocar e vamos simplificar, vamos falar o economês, arcabouço fiscal significa regra fiscal, e como a regra que existe atualmente é uma regra que quer ser mudada e eles criaram uma nova regra, estão propondo um novo sistema, então é como diria aquele juiz de futebol comentarista, a lei é clara, então eles estão mudando a lei e a lei atual, a regra de gastos que é vigente, ela é uma regra que a gente diz engessada, ela é pouco ou nada dinâmica, significa o seguinte, a despesa do governo, a despesa pública só pode ser alterada para o ano seguinte, de acordo com a inflação do ano anterior, então a despesa permaneceria sempre no linear estanque, só sendo aumentada com base na inflação passada, portanto o governo foi colocado à prova durante a pandemia, a gente vai falar mais sobre isso, quando ele teve que pagar as ajudas sociais, emergenciais, e teve que passar por cima dessa regra, então o Celeste chegou à conclusão que era necessário mudá-la, e essa mudança, essa modificação, para mostrar que não era algo tão simples quanto a regra atual, é cheio de novas combinações de variáveis, eles estão chamando de arcabouço fiscal, mas alguns chamam de nova âncora fiscal, alguns chamam de nova regra de despesas fiscais, mas na verdade é um novo projeto de lei, ou seja, vai ser aprovado, quando a gente diz lei, pelo Congresso, que é o Parlamento Brasileiro, formado pela Câmara de Deputados Federais e pelo Senado Federal, então essa lei combina uma série de variáveis, batizaram como arcabouço fiscal. A gente pode entender que arcabouço fiscal não é uma novidade do outro mundo, o Brasil tem um arcabouço fiscal, porque tem uma série de regras, normas para tratar a política fiscal, mas precisa de mudanças, e isso todos nós entendemos que realmente precisa, que é necessário. Uma vez aprovado esse arcabouço fiscal pelo Parlamento Brasileiro, o executivo, o presidente da República, ele pode infringir esse arcabouço? Na verdade, pela lei, pela Constituição, não. Inclusive, nós recentemente tivemos o caso da presidente Dilma Rousseff, que ela foi retirada, houve um impeachment, foi impeachmada, que as pessoas gostam de usar essa palavra, por conta de ter descumprido essa regra. As chamadas pedaladas fiscais, ou seja, ela descumpriu a regra de gastos, e isso foi motivo para o Congresso Nacional votar o seu impedimento, e ela foi retirada no meio do seu segundo mandato, e foi substituída, então, pelo vice-presidente Michel Temer. O que mudou de lá para cá é que, durante a pandemia, até por conta desse episódio da Dilma Rousseff, nós tivemos a paralisação das atividades econômicas, todo mundo ainda tem memória da Covid, ela continua por aí, apesar da vacinação, é uma ameaça para a população brasileira, mais uma vez aqui a gente defende a vacinação. O que ocorreu é que o Brasil precisava pagar uma ajuda emergencial. Então, esse Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, Bolsa Família, o nome que você queira dar, ele, naquele momento, a economia patinando, porque estava tudo fechado, o isolamento social levou as empresas, muitas delas paralisaram as suas produções, outras levaram os seus empregados para o trabalho doméstico, o famoso home office. Então, a arrecadação, ou seja, a entrada de dinheiro, a principal fonte de ganho do governo, são os tributos, impostos, taxas, contribuições, etc., que ele cobra das empresas e dos cidadãos na medida em que eles são necessários e em função dos serviços que eles usam prestados pelo Estado ou praticam atos definidos em lei que inserem ou que ensejam o pagamento desses tributos. Então, a arrecadação despencou, o Estado ficou sem dinheiro e, ao mesmo tempo, uma série de pessoas desempregadas, pessoas que ficaram sem a garantia do seu sustento e o governo, então, teve que criar essa ajuda emergencial. A criação dessa ajuda emergencial ia ferir essa regra de gastos fiscais, de despesas do governo. As despesas subiram e a arrecadação despencou, ou seja, eram dois sinais opostos. Então, se criou uma possibilidade extraordinária durante a pandemia, que era válida até agora, o dia 31 de dezembro, e essa regra foi aprovada pelo Congresso Nacional, portanto, se criou ali, digamos, um arremedo, como muitos dizem, um puxadinho fiscal, e agora, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu para o seu terceiro mandato, tinha aquela situação, olha, só valia até 31 de dezembro, precisamos prorrogar. Então, foi feita também uma prorrogação extraordinária com o compromisso do governo de que ele ia propor uma nova regra que seja duradoura e que estabeleça uma nova forma do governo controlar as suas despesas. Então, a nova âncora, arcabouço, controle de despesas, é essa proposta que está sendo ainda discutida. Na prática, ela nem está no papel, apenas se conhece os seus principais pontos, e isso ainda vai ser discutido com a sociedade e vai ser votada pelo Congresso Nacional. Eu estou aqui conversando com Gilberto Braga, ele que é economista, e está trazendo esclarecimentos para a gente hoje aqui sobre o novo arcabouço fiscal. A gente precisa entender como é que isso vai funcionar de verdade. Gilberto Braga, Há quem diga que esse novo arcabouço fiscal, essas novas regras, ela vem atender muito mais aos analistas do que aos economistas, mais analistas de mercado do que aos economistas. E há quem aposte de que não tem como fazê-la acontecer sem que haja um brutal aumento da carga tributária. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa dizer, tentar traduzir quais são os principais pilares, o que está proposto até agora, que ainda a gente aqui faz uma ressalva, não está no papel, mas foi publicamente anunciado pelo governo. Os principais pontos do projeto que o governo apresentou para a sociedade brasileira é zerar o déficit público da União a partir do ano que vem. Então, significa que esse ano de 2023, os 230 bilhões de despesas a mais do que receitas vão valer e isso não vai ser fora da lei. Então, descumprir o equilíbrio em 2023 faz parte da regra do jogo, essa é a proposta do governo. A partir do ano que vem, ele quer fazer um zero a zero, tem que empatar receita com despesa. E a partir de 2025, ele propõe uma inversão do sinal, ou seja, receitas maiores que despesa. Então, resumindo, esse ano, despesa maior que receita, ano que vem, 2024, zero a zero, despesa igual a receita, e a partir de 2025, a arrecadação superávit, portanto, ou seja, receita maior do que despesa. A partir de 2026, esse superávit é maior. Então, em 2025, é um superávit de 0,5% do PIB, que é o produto interno brasileiro, somatório em dinheiro de tudo aquilo que se produz na economia. Então, esse meio ponto percentual passa para 1%, a partir de 2026, e a partir de 2026, a continuidade desse superávit, mas aí com uma diminuição e da dívida do Estado totalmente equilibrada, dentro de patamares, ela estaria limitada a 70% do crescimento da receita. Então, respondendo a sua pergunta, Celeste, o que nós temos é que o pressuposto dessa proposta do governo é de que a economia vai crescer para que a arrecadação possa subir. Por quê? Esse é um pressuposto e tudo cresce de maneira indexada, de maneira, digamos assim, vinculada. aumentando a receita, você pode aumentar a despesa, é igual você no seu orçamento da sua casa. Entrou mais um dinheirinho, você vai lá e melhora a compra do mercado, faz uma reforma, adquire um eletrodoméstico, faz alguma coisa que esteja precisando na sua família, os seus. E isso se reflete em grandes proporções na economia como um todo. O outro pressuposto é que, sobretudo no curto prazo, sabendo-se que as previsões econômicas para esse ano são de um crescimento pequeno, os economistas projetam que o nosso PIB, ou seja, a economia, vai crescer menos de 1% esse ano. E não deve crescer muito mais no ano que vem. Vai ser acima de 1%, mas não vai ser um crescimento de 5%, de 6%, um crescimento absurdo para a gente comemorar como se fosse uma goleada no futebol. Nada disso é esperado. Tem a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, crise internacional, uma série de fatores climáticos acontecendo pelo mundo. Isso tudo interfere, isso tudo impede que nós tenhamos um crescimento muito grande. Então, de onde vem esse crescimento do dinheiro, da arrecadação, da carga tributária? Mas o governo, ao mesmo tempo, ele se compromete em fazer uma reforma tributária que não vai onerar mais a sociedade. Então, de onde vem esse dinheiro, gente? Vem de cobrar de quem não está pagando. Essa é a proposta do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de fazer uma reestruturação de setores hoje que nós temos no Brasil que não pagam tributos, determinados segmentos, regiões, e que essas chamadas distorções e isenções possam ser revistas. Uma delas que se conhece que é extremamente polêmica é a questão dos jogos. Hoje, as plataformas de jogos pela internet, online, elas patrocinam a televisão, as transmissões esportivas, elas são uma realidade, a maioria delas fica fora do Brasil e operam aqui dentro de uma brecha legal, o governo até agora não regulamentou isso, elas ganham milhares de recursos, existe até uma discussão se elas deveriam existir, se não deveria existir, se o vício do jogo deturpa ou não a natureza das pessoas, etc. Uma outra discussão que é muito importante também, mas o fato é que o jogo está aí, e tem gente lucrando e o governo não arrecada nada, então a ideia é tributar esse setor, fazer algumas reformas na tributação do mercado financeiro, sobretudo das grandes aplicações, dos valores muito elevados, investidos na especulação financeira, isso é o que se sabe até agora, Celeste. O ministro Haddad diz que a nova regra fiscal vai incluir os mais pobres no orçamento. O que significa isso, incluir os mais pobres no orçamento? Como que nós, leigos, podemos perceber essa inclusão e esse efeito prático de melhor qualidade de vida para os mais pobres? Em termos de alocação de despesas, o governo quer deixar fora desse controle de gastos alguns segmentos, como a questão, por exemplo, da educação, a questão dos investimentos em obras que foram paralisadas, então o governo diz que tem determinados tipos de gastos que seriam incontroláveis. Em outras palavras, eu poderia gastar pelo relevante interesse social e a necessidade premente de que esses gastos sejam feitos em prol da população. Isso vai ser discutido nesse novo arcabouço fiscal e assim você teria a segurança ou a proteção da regra dentro da lei que para determinados tipos de gastos governamentais você não teria limitação, você não teria, digamos assim, que diminuir, cortar gastos, mesmo em momentos em que falte dinheiro. então haveria uma espécie de autorização extra para que determinados tipos de despesas pudessem ser feitos mesmo em momentos de crise econômica em que a arrecadação não venha a crescer e etc. hoje a regra a regra é diferente a regra é quando eu tenho que cortar o governo acaba que ele sai cortando todo mundo a gente até brinca que ele pega o pão de forma em vez de cortar a fatia assim na horizontal na vertical ele corta na horizontal e tira de todo mundo um pedaço e acaba que todo mundo perde e alguns setores que já não tenha mais o que tirar onde cortar o que encolher acabam que ficam prejudicados e a gente vê às vezes calamidade no setor de saúde professores com escolas caindo aos pedaços então é sempre discutível essa questão do que é mais prioritário porque isso depende muito de qual região do Brasil você está de qual é a sua necessidade mas o fato é que garantia de que vai haver melhoria na qualidade de vida isso tem muito mais a ver com a eficiência e eficácia da aplicação do dinheiro do que propriamente com o orçamento o governo está tentando resolver e está propondo com esse arcabouço fiscal é ter uma fonte de recursos para esse tipo de gastos agora só ter o dinheiro não é suficiente eu preciso que o dinheiro seja bem aplicado que não exista desvio do dinheiro público que exista fiscalização do dinheiro público que a população cobre e que efetivamente isso chegue a quem de fato precisa eu acho que você acabou de fazer uma colocação extraordinária porque a gente ouve as duas coisas mas houve também sempre uma enfatização de que dinheiro não falta para o Brasil não falta o que falta o que falta é a aplicação correta dos recursos onde tem necessidade essa questão toda ou seja o que está se tentando fazer é buscar uma regra que dê o trilho da melhor aplicação desse recurso porque o orçamento na verdade é planejamento orçamento é intenção não é nenhuma camisa de força e aí no dia a dia tem que se ver as necessidades e onde que o orçamento pode e deve efetivamente ser aplicado tal como pensado isso não é uma válvula de escape perigosa não nesse contexto todo? É por isso que as instituições democráticas precisam funcionar o parlamento o judiciário os tribunais de contas que tomam as contas dos executivos seja ele federal municipal ou estadual porque o orçamento eu sempre comparo o orçamento de uma obra porque todo mundo acho que alguma vez na vida já fez uma obrinha em casa nem que seja para fazer um quartinho extra um banheirinho melhor na sua casa então quem já passou por uma obra sabe que nenhum orçamento ele é correto por melhor que seja a sua intenção ninguém faz um orçamento querendo errar mas na hora que você vai executar aquele tipo de material que você orçou já não tem você já tem que comprar um mais caro ou você compra e aquilo que você tinha planejado o rendimento do produto não é o mesmo você tem que complementar então a execução do orçamento é igual a execução de uma obra normalmente demora mais tempo do que a gente queria leva um sofrimento muito grande e via de regra é um gasto maior raramente a gente escuta assim alguém que planejou alguma coisa e conseguiu executar tal qual tinha imaginado então para que se saiba se o gasto adicional se a demora se de fato aquilo que está sendo feito é aquilo que precisa ser feito as instituições como um todo precisam funcionar a começar pelo próprio executivo na proposta segundo em contratar os agentes corretos fazer as licitações não haver falcatruas desvio de dinheiro público e se acontecer é preciso ter instituições para detecção correção e se não puder corrigir punir todos os tipos de desvios e falcatruas que por acaso possam acontecer Gilberto Braga nosso economista diga uma coisa atualmente fala-se muito na questão dos juros Brasil está com juros altos juros altos e uma discussão grande aí com o presidente do Banco Central onde o próprio governo diz que há espaço para redução desses juros como é que você vê isso? Há mesmo espaço o momento certo de reduzir juros e agora porque isso tem um impacto enorme no nosso dia a dia Olha a primeira coisa que a gente precisa dizer é que juros altos são sempre ruins para a economia só é bom para quem tem muito dinheiro e quer botar o dinheiro no banco para render e dormir sem fazer força e ficar rico então a taxa de juros altos ela impede o investimento produtivo ou seja você quer abrir o seu negócio você quer montar a sua empresa o seu MEI quer crescer quer contratar a gente e não tem dinheiro você vai financiar qualquer coisa no banco o valor da prestação que embute os juros no pagamento é muito elevado e isso trava o crescimento da economia assim como travam seus planos pessoais então o governo corretamente ele luta para que a taxa de juros seja menor entretanto para que a taxa de juros seja menor é preciso que a inflação caia na teoria dominante hoje entre os economistas aquela escola que é majoritária ela defende que taxa de juros elevada ela impede que o consumo continue se expandindo por quê? porque quem tem dinheiro em vez de gastar o dinheiro prefere investir para ser remunerado quem não tem dinheiro não quer se endividar para não pagar uma prestação muito alta porque os juros são exorbitantes e isso faz com que então você trave toda a economia de uma forma geral então você que ia fazer uma obra você adia a obra fica com medo da prestação fica com medo de ficar desempregado você que quer dar um passo para montar uma empresa e se tornar empreendedor você também fica com medo e adia os seus planos esperando tempos melhores então a necessidade de cair a taxa de juros mas com uma inflação muito elevada a inflação o o o o Banco Central através do Comitê de Política Monetária o cupom vem mantendo a taxa básica em 13 e 75 13 e 75 é a taxa anualizada taxa de partida por isso que o nome dela é básica é o valor pelo qual o governo começa a precificar os títulos da dívida pública então o governo ele parte dessa taxa para vender a sua a sua dívida os seus títulos que ele coloca no mercado porque ele também se financia com dinheiro público e a partir daí esse chamado custo país que é a taxa de juros do próprio governo ele serve de patamar de largada para todos os demais juros praticados na economia que tendem a ser maiores por definição do que o governo que é aquele que tem o menor risco se eu acredito que o governo não vai pagar os outros então é como se eu não pudesse acreditar no país se o próprio governo fixa uma taxa muito alta através do copom através do Banco Central o privado não pode cobrar menos do que o próprio governo cobra da sociedade então todos cobram mais a partir desse patamar mas para que isso aconteça é preciso que o governo coloque para a sociedade e isso essa regra fiscal que a gente está conversando é o primeiro passo como é que o governo vai controlar suas próprias despesas por quê? porque a necessidade de ter taxa de juros altos é para poder remunerar os títulos do próprio governo ou seja é para o governo poder fazer dívida então se o governo gasta menos a dívida pública diminui então essa proposta de o quanto eu controlo o gasto público o quanto eu posso fazer gastos sociais ela é uma digamos uma balança que precisa ser equilibrada dos dois lados não é só o gasto público que é necessário é importante ele sim é indiscutivelmente necessário mas por outro lado ter um controle da dívida pública também é indispensável para que você não fique achando que o governo tem uma máquina de imprimir dinheiro escondida no quintal e que pode 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 só gastar sem dar satisfação a ninguém então esse é um equilíbrio muito difícil e sim é necessário mas nesse momento não há espaço para diminuir a taxa de juros talvez a partir do meio do ano uma vez que seja aprovada essa proposta de crédito fiscal uma vez que o governo se fortaleça politicamente isso talvez possa acontecer Gilberto Braga a gente já está aqui encerrando já até estouramos o nosso tempo e eu queria agradecer a sua presença e participação conosco e um segundo para a sua mensagem final para o nosso telespectador olha só a minha mensagem é sempre de otimismo nas boas novas a gente só pode trazer coisas boas então a gente com muita fé a gente acredita que o melhor ainda está por vir e vamos continuar semeando um abraço a todos um prazer muito grande estar aqui com vocês isso aí prazer enorme de ter conversado aqui com Gilberto Braga economista que nos trouxe esclarecimentos importantes sobre o novo arcabouço fiscal obrigadíssima Gilberto pela sua presença conosco tá bom e obrigado a você também que participou até agora conosco e até a próxima e até a próxima